Vai enrolar a bola. Quando autoriza o árbitro, está valendo! Decisão da Copa Rio Grande do Norte. É o segundo turno do Campeonato Potiguar. Na entrada da área, Ares levantou. Bola para o Nantes, coroa de peito. Elivelton dominou, girou, ajeitou para o Ares! Ela passa para fora! Pegou bonito, ela subiu um pouquinho. Grande oportunidade para o ABC. Cleiton é muito alto, tem 1,95 o zagueirão. Vem bola lançada, é para o Nando de cabeça, ele manda para fora! Chegou o Nando. Subiu, veio por trás, chegou firme na cabeçada. Tem cobrança curtinha. Elivelton para o levantamento, olha o toque do Nando! Gol! É do ABC! É do artimeiro, é do matador, é do Nando! 1 para o ABC, 0 para o Potiguar, cabeçada espetacular do Nando! Ele, Belton e Gegê na bola! Vai para ela, o Gegê na caiotinha. Gegê mandou, bola perigosa! O toque de cabeça, vai a linha de fundo, que chance! Perde o ABC! O Nando está ali se lamentando junto à trave, o Márcio Passos também subiu. Vamos ver de novo, ó. O Nando estava em posição de impedimento, o Nando não estava em condição legal. E ele que cabeceou essa bola, né? Autoriza o árbitro, bola rolando para os últimos 45 minutos. Primeira partida final. Tacopa Rio Grande do Norte no segundo turno do Campeonato Potiguar. O ABC vai vencendo por 1 a 0. Aí o Potiguar tenta tirar o time de trás. Olha o Nando chegando por dentro, a condição do Nando. O Gegê roubou a bola, o Gegê vai botar para o gol, o Gegê! Gol! É do ABC! Gegê! Gegê faz o segundo aos 11 minutos da etapa final. Veio um chutão no campo de defesa. A bola ia ficar para o Nando, o Gegê se antecipou, o companheiro filmou o goleiro, o goleiro Rafael Dina com o pé direito, o gol aderto. Ele empurra para o fundo do barbante. Olha o Arendes, levantou para a área, abrigou, ele vê o gol! Gol! É do ABC! Erivelton! Com oportunismo, com briga, com inteligência, com talento! Olha a tocada na ponta canhota para o Adelino Pardal! Vem o Pardal, vem o Pardal, cruza, amendo, olha o toque para trás! Gol! É do ABC! Gol contra do Joseph! Mandou contra o patrimônio! Uma bela jogada pela ponta canhota! O Adelino Pardal chegou, levantou a cabeça, buscou o Nando lá dentro! E na outra ponta, aberto o Pardal, eles vão trocando! Olha a velocidade, vindo por dentro, botou na frente, olha o Sabão, tentou uma cavada, deu um rebote do Paraíba! Edson sensacional! O goleiro se agigantou! Primeiro para defender uma cavadinha do Sabão, depois para tirar o rebote do Paraíba, grande momento do Edson na partida! E é fim de jogo na primeira partida da final da Copa Rio Grande do Norte, que é o segundo turno do Campeonato Portuguai! Oferecimento Skin!